Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos saindo aqui do Piauí para Ceará, daqui a 100 km é a divisa, estamos aqui numa reta, é um super retão, não tem essa curvinha aqui à esquerda, mas agora sim, um retão de 100 km, sem nenhum buraco e chegar no Quixadá, menina, a buraqueira começa. Quem chegou agora aqui é um canal diário, meus vídeos dia-a-dia, estamos no Renegue de diesel, longitude, temos um S10 e um Abyss no canal, S10 é um recado, aqui eu faço viagens, dumas, filmo carros novos em concessionárias, mas é o meu dia-a-dia, enfim, vamos lá. O vídeo de hoje, pessoal, se... Então você tem que tirar aqui, né? Como eu disse, é uma reta, não tem buraco, o pneu daqui está vulcanizado, né? Possivelmente esse vídeo aqui é para ser o vídeo de 200 km, né? Vamos ver se o Renegue de coloca isso. Estamos comendo aqui umas batatas fritas, né? Tirando a chuva, por ali parece que tem sol, ó. Não sei se vai ser nesse vídeo, se que der um solzinho e der bom, ó, aqui é uma retona, aqui dá, ó. Aqui é que pega para eu segurar aqui, ó. É um super retão, viu? Descida. Três pessoas, ar-condicionado. Olha, olha, não se vise. O pé está chumbado, o pé. Tirei o pé, realmente. Só o carro que atrapalhou, viu? Tá descindo, mãe. Tá. Eu esqueci. E lembrando que pode estar chovendo, né? O grip pode até ter... O grip atrapalha, né, do pneu. Se não fosse esse carro aí, ó, pronto, a outra descida aqui, ó. Eu imaginei, não, lá na frente, não sei se o cara vem com 100, né? E eu aqui com quase 200. Aí se eu tivesse emendado aqui ainda, ó. Tinha fechado aqui 210. Agora é uma subida. Olha aí, ó, a velocidade que o cara vem, né, ó. Pior que está com 130. A pista é tão boa. A gente pensa que o cara vem com 80. Com ar ligado, três pessoas. Pra mim, já deu 200. O grip do pneu. O Felipe, cabeça de ovo, disse que nem... Nem saltando do avião ele não bota, né? Uma pessoa bota 230. Caindo. Teve até um acidente aí do parapente, passando o Fantástico. Fantástico. Falei igual o Tiririco, Fantástico. Olha aí, ó. Antônio Lisboa, 5. Estava 157. E agora, se for outra descida. Não tiver carro. Deu 195. Foi bater no recorde. Eu tinha entrado 192. Outra vez 193. Eu acho que agora deu 197. Foi? Nem que nem que eu lembrei. Eu não lembro, não. Pra mim, já deu. Imagina isso em A, só uma pessoa. Ou pelo menos esse grip do pneu. Ou agora, se for uma descida e não tiver esses carros aí no meio. Vocês lembram que lá na frente tem aquele pó de cimento na frente, né? Mas é muito longe ainda. Eu acho que ainda é Ceará. Pra mim, já deu. Mas sabe como é discutir com as pessoas, né? Se ele não vê aqui o 200. Não, deu e volta. Qual a descida que é? Piauí, Ceará. Cara, tem... Eu vi na internet tem um quinho do Piauí. É um rio, umas coisas muito massas. Não tem gente trabalhando, viu? É a precisão. Mas ele não sabe a saúde que tem, viu? É isso aí. Nunca se tem os três. É saúde, tempo e dinheiro, né? Nunca se tem os três ao mesmo tempo. Quando é jovem, tem tempo e não tem dinheiro. A gente tá na meia-vida. Tem... Não tem tempo. É uma coisa assim. Já aconteceu essa história, eu acho. Quando tá velho, já não tem a saúde, né? Aí tem tempo e tem dinheiro. Na volta não tinha acesso no jantar. Lindo. Pistola. Não tem que estar online somente. Você está no projeto baixado. Você chegará às 29 da tarde. Santo Antônio. Não vai ter outra... Esticando aí, meu bem. Crenca, já quer saudar, sabe lá? A vista é muito bonita ali, ó. Cuidado que não vai estar o botão. Uma subida aí, que eu acho que é a outra esticada. Quebra-se quebra-se quebra-mola as mãos. Tantos minutos. Tantos minutos. Sete. Eu lembrei do vídeo do... Um dos únicos que eu assisti daquele Petrohead, né? Eu assisti um, dois vídeos só. Ele não compra, mas ele fez... Ele conversando aqui, ó. Duzentos e trem, duzentos e trem, duzentos e trem, duzentos e trem... Uns dez minutos inteiros. Não foi nem... Impressionante não é nem colocar. Ele segurou os dez minutos de vídeo lá todinho, ó. Mas é realmente com um asfalto bom assim, limpo. Eu tô pelejando aqui só pra... Pra colocar mesmo e já paro, né? Não imagino segurar, manter. Olha, São Paulo, o campo grande é... É três vias de cada lado. Tapete, nem imagino. Uma cruz ali do antigo. Só se eu descer daqui. Se não der, eu finalizo. Aí eu dou um jeito. Ah, pessoa que tem sono que nem encrenca, pega um ônibus desse. Dó, mimi. E aí eu venho ansioso mexer no celular. Tô com a bota, hein? Amanhã senão é em São Paulo, né? Ela diz, hoje eu não durmo, tô preocupado. Quando eu olho pro lado, dá só o rompo. É agora, pessoal. A chinela. Se não tiver carro... Pra mim já deu. Pneu vulcanizado, três pessoas, condicionado. Do grip do pneu, repetindo aí. E aí? O que é? E aí? E aí? E aí? Onde eu vou fazer? É isso aí? Começa a outra Já cansou rapaz Se ligar naquele quebra-mola Que eu dei uma freada Consumo 14.5 Eu devia zerar o Trip 2 aqui Cadê? O Trip 2 está com 1550 11.5 Zerando É, eu acho que a chance era aquela Se não tivesse aquele carro E a gente vai rodar muito E a encrenca é chata Eu ia dizer que compensa voltar e pegar aquele trecho de novo Como eu disse, vamos rodar muito Porque eu acho que o vídeo compensa Por exemplo, eu voltar lá para aquele trecho e pegar de novo Porque a chance era aquela Nunca mais que Está aqui outra chance Eu acho que está limpo agora Passar a encrenca de novo Não custa nada a encrenca Se virar o celular, olha o trabalho Você vai descer, né? É o velocímetro, né? Pronto, desfodesci o derroca agora A gente tá de oitava ainda Ah, se fosse uma reta Ah, se desse pra mim ver É um caminhão, é um pequeno pulvo De chuva Agora tá a missão A igreja tá fazendo sinal de porta Pensei que era uma imora cheia Se duvidar o que vai salvar a viagem É essa Assim, de ficar ligeira, né Não mudou muito não De acordo com o GPS Tava 5 e 40 de chegada Baixou 10 minutos Galera, mesmo assim 15 minutos Vai ficar pra próxima Valeu